E também trazendo um pouco de aspectos jurídicos com relação a esse assunto. O que aconteceu em São Paulo? Primeiro aqui trazendo a manchete pra vocês, reportagem do Telcuri, viu? Daqui a pouquinho vem trazendo em detalhes aqui o que ele apurou sobre esse assunto. Procuradores eleitorais avaliam que Lula e Boulos podem ser multados em até 25 mil reais. O que aconteceu? Aconteceu. Teve um ato ontem na capital paulista, um ato do 1º de maio, em que Lula esteve presente. Era um ato das centrais sindicais. E ali, no palco, ao lado de Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura da capital paulista pelo PSOL, o presidente Lula pediu votos, pediu apoio a Guilherme Boulos. E é o que acontece. A lei das eleições estabelece que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto. E há agora um debate. Afinal, Lula poderia ter pedido votos? Não poderia? Então, esse é o debate que acontece no momento. A percepção de que Lula e Boulos podem ser investigados por pedido de voto antes do permitido em lei é compartilhada por advogados eleitorais que foram ouvidos pelo Telcuri e também por procuradores eleitorais, além de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, todos aqui ouvidos em caráter reservado pela CNN. Aí o que acontece? Você tem esse aspecto jurídico que há, esse debate em torno da legislação eleitoral, o que prevê a lei das eleições e um pouco de como os adversários políticos estão encarando tudo isso. Esse pedido de votos de Lula para Boulos. Eles estão encarando isso como uma ilegalidade. E há os aliados do presidente Lula que não veem ilegalidades nesse gesto. O próprio ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o ministro Paulo Pimenta, viu na declaração de Lula apenas elogios. Ou seja, você tem aí um debate jurídico, Pedro Duran, e político, obviamente, porque os adversários de Guilherme Boulos nessa disputa pela Prefeitura da capital paulista já estão também se movimentando. É isso, Carol. Está sorrindo aí, né? É porque, de fato, é a tempestade perfeita, né? A gente viu esse ato ontem, no 1º de maio, que, convenhamos, foi, para não dizer outra coisa, menos cheio do que o governo esperava. O próprio Lula reclamou disso. Falou, o ato foi mal convocado e tal. Por quê? Eles esperavam que ia ter mais gente ali no debate sobre o 1º de maio. Só que, com essa discussão toda, pouco se fala sobre a quantidade de pessoas, o volume, de fato, que a gente viu no 1º de maio, e muito mais sobre essa fala... Até os anúncios feitos pelo próprio presidente da República. É isso, muito mais sobre essa fala do Lula pedindo voto para o Boulos, que deve render nada mais do que uma multa para um, para outro, ou para os dois aí. O fato é que a legislação eleitoral, Carol, ela prevê que você, no ambiente, no momento, de pré-campanha, não pode pedir voto. Você pode fazer quase tudo, menos pedir voto. Você pode fazer, criar grupo de WhatsApp com eleitores, você pode fazer reuniões, você pode conversar com partidos, você pode fechar alianças, você pode percorrer a cidade, você pode fazer vídeos falando da sua trajetória, mas você não pode falar assim, por favor, vote em mim. Ou então, eu sou o candidato e conto com o seu voto. Mas aí a gente está falando do ponto de vista do candidato ou do pré-candidato, e não daquele apoiador do candidato. Se eu ou você, hoje, vamos para as nossas redes sociais e falamos assim, olha, gente, eu aqui, nessa eleição de 2024, apoio fulano de tal, apoio a Beltrana, quero contar com o seu apoio, por favor, me ajude a votar nessa pessoa, estaríamos nós, que não somos políticos e, portanto, não somos submetidos à legislação eleitoral, cometendo um crime eleitoral, sanção de punição prevista na legislação com multa. Então, é uma discussão e um debate muito sensível. Uma das coisas que, certamente, a justiça eleitoral vai se debruçar sobre este ato aqui é se Boulos sabia, deliberadamente, que Lula pediria votos para ele, ao lado dele, em cima do palanque. Porque ninguém também tem como garantir que esse ato não foi um ato da própria vontade do Lula, como o próprio Boulos está dizendo, enfim, a campanha dele. Então, é um debate jurídico bastante intenso, mas, falando de lei, de legislação eleitoral, não há nenhuma possibilidade que ele extrapole este cenário, que é um cenário de multa. E aí, certamente, se de fato for isso acontecer, a gente vai ver, e isso é importante, um ato até pedagógico por parte do Tribunal Regional Eleitoral, que ajuda a esclarecer o que pode e o que não pode fazer na pré-campanha. A gente estava debatendo, até agora há pouco, a eventual cassação do Sérgio Moro, que é senador e que teve, durante a pré-campanha, um investimento por parte do partido que foi considerado pelos adversários como desproporcional. E isso aconteceu na pré-campanha. Então, como a legislação eleitoral e as reformas que a gente teve ainda são muito recentes, Carol, essa discussão sobre a pré-campanha e o que pode e o que não pode ainda precisa amadurecer bastante. Essa reportagem aqui também do nosso site, Pedro, traz o resumo do que temos até aqui. Eu estou passeando a reportagem do Douglas Porto, enquanto você falava, porque está bem didático, você consegue até aqui um pouco da cronologia dos fatos. Lula cometeu infração eleitoral ao pedir voto para Bolos? Então, aqui você tem não só o fato em si, o que aconteceu, as aspas de Lula, nesse evento que aconteceu na capital paulista, evento que foi convocado pelas centrais sindicais. Tem aqui a manifestação de especialistas e ministros do TSE, bem como dos adversários políticos de Guilherme Boulos. Aqui tem declaração do prefeito Ricardo Nunes, que se disse perplexo com as declarações de Lula. Nunes que não compareceu a esse evento. E tem também aqui a manifestação, a definição do que é propaganda eleitoral, o que prevê a lei e também o que diz a campanha de Bolos. Numa primeira manifestação, a pré-campanha de Bolos afirmou que Nunes quer criar uma cortina de fumaça ao judicializar a questão.